Diante dos impactos no desenvolvimento econômico e perspectiva para o turismo de compras em Foz do Iguaçu, uma audiência pública trouxe como temática a implantação das lojas francas no município. Legislativo, executivo e entidades representativas discutiram assuntos referentes à instalação. A audiência foi proposta pela vereadora Anice Gazawi, presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública. Nós saímos felizes dessa audiência pública, acho que a audiência atingiu o seu objetivo, que é abrir o debate, é trazer o debate para essa Casa de Leis, considerando também a retomada da economia do município de Foz do Iguaçu. Nós temos sim que abrir o debate, ampliar o debate e construir através do debate. Representantes de entidades de forma presencial e também online contribuíram com o intenso e produtivo debate sobre o assunto, trazendo posicionamentos e alguns esclarecimentos. Um dos expositores, o diretor de Comércio Exterior da CIF, Mário Camargo, destacou o alinhamento de alguns pontos, para melhor operacionalização, tendo em vista que a cidade caminha para a instalação desse segmento das lojas francas. O que a gente procurou deixar claro é que a associação comercial não é contra, muito pelo contrário. Nós achamos que é mais um atrativo turístico. Mas existem alguns pontos que nós entendemos que devem ser regulamentados. O produto nacional pode trazer uma concorrência para o comércio local. Esse, para nós, é um ponto determinante. E com relação ao artigo 18 da IN 1799. Então, o que nós queremos é dar um ajuste nisso aí, para trazer o investidor com segurança. Só isso. Vereadora Anissi Gazawi, ressalta a continuidade dos trabalhos como encaminhamento da audiência pública. Nós demos um encaminhamento para a criação de um grupo de trabalho, para que os trabalhos continuem. A audiência pública foi encerrada, mas os trabalhos terão continuidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto